Diga de novo em minha boca o verso castelhano, o que sempre diz no fundo, desde o latim de Sêneca. O perverso ditame de que o verme é o rei do mundo. Cante de novo as tristes cinzas, cante as pompas fúnebres e a soberana retórica que pisa triunfante os estandartes da vaidade humana. Mas não, o que meu pó louvou não tento, nem tentarei negar, feito medroso. Pois se algo não existe, é o esquecimento. Na eternidade, eu sei, perdura e arde o muito que perdi de mais precioso. Esta frágua, esta lua, esta tarde.